Os campos do Golfo no Algarve querem ficar rapidamente ligados às estações de tratamento e consumir apenas águas residuais. É uma medida para reduzir o consumo da rede pública que os responsáveis do setor lamentam tardar em ser executada. Quando estão mais turistas no Algarve, quando as hectares têm mais produção, é exatamente nos meses onde os campos do Golfo precisam ser regados, não é no inverno, é no verão. Portanto, quando as hectares produzem mais água que hoje é desperdiçada, vai para os e vai para o mar, essa água pode ser utilizada nos campos do Golfo, precisamente no verão, que é quando eles precisam. Julgamos que é essencial ligarmos às hectares, os campos do Golfo, com essa possibilidade, devem ligar-se às hectares, já há três ligados no Algarve, mas muitos mais têm que fazer isso. Para isso, precisamos que as hectares nos disponibilizem a água. Nós temos aqui, neste caso, um acordo com as águas do Algarve, portanto, já há dois anos que fizemos um investimento para nos ligarmos ao ponto onde essa etar está, etar da Boa Vista, entre Lagoa e Carvoeiro, e agora estamos à espera que as águas do Algarve façam um pequeno investimento em tubagem, melhorar a tubagem e em desinfecção, era para ser este verão, mas infelizmente já não foi, para no próximo verão começarmos, para estes dois campos, a usar a água da etar. Quando 89% do território continental está em seca, 34% da qual é seca severa e extrema, os responsáveis pelos campos do Golfo estão a ajustar-se. Estamos a adaptar-nos. A água é um problema do Algarve, um problema muito grave, portanto, é um problema que nós sabemos que não tende a melhorar, tende a piorar e, por isso, temos que nos adaptar. Aqui nos Golfos, nós estamos a usar bastante menos água do que usávamos há três anos atrás, pelo menos um terço a menos, com cerca de um terço e 40%. Adaptamos as relvas, portanto, as relvas são relvas mais resistentes a menos água, conforme aqui podem ver, até estão em alguns locais um pouco acastanhadas, precisamente porque recebem menos água e menos adubos. Também, portanto, temos estações meteorológicas que afinamos a toda a hora para regarmos o menos possível, usamos o mínimo de água indispensável para manter o campo em condições. Também melhorámos os nossos sistemas de rega, portanto, temos sistemas de rega inteligentes e estamos sempre a melhorá-los, portanto, os campos do Golfo aqui no Algarve, os nossos e os outros, estão sempre atentos às novas tecnologias e à forma de poupar água, não só pelo seu custo, como também por ser um recurso muito, muito, muito escassos. Portanto, cerca de 40 campos do Golfo do Algarve consomem entre 5% e 6% da água doce do Algarve. Depois, a agricultura consome cerca de 2 terços, 66%, e cerca de 25% é o consumo humano. Nós, que cá vivemos, mais os turistas. E depois, pequenas indústrias de 5%, ou seja, o Golfo só consome 5% a 6% da água doce do Algarve, mas é uma peça importante. O Sotavento, no leste do Algarve, encontra-se numa situação de seca severa, mas o Barlavento, a oeste, também sofre com o agravamento da falta de chuva e escassez de água, o que levou as autoridades a procurar medidas que minimizem os efeitos da seca, sem prejudicar o principal setor da região, o turismo. É possível continuar a poupar, mas se queremos ter um destino turístico de qualidade, com alguns jardins, com alguns golfos, com algumas áreas regadas, temos também que, por um lado, investir nos nossos comportamentos, reduzimos sobre o seu percentual do nosso consumo, mas depois também investimos, por exemplo, os municípios têm que investir nas redes que estão debaixo do chão, de esgotos que vão parar as hectares, digamos, e das águas que fornecem para não perder tanta água, portanto ainda há municípios no Algarve que perdem muita água daquela que recebem as águas do Algarve, é uma pena, no fundo é água que se desperdiça. E eu julgo que para o consumo humano, se para o Golf as hectares são essenciais, para o consumo humano temos que acelerar a questão das desalinizadoras, uma pelo menos, mas temos que acrescentar e acelerar este processo, porque todos os nossos destinos concorrentes em Espanha, em França, na Grécia, na Turquia, que estão junto ao mar, há dezenas de anos que têm estações salinizadoras também a fornecer água para o consumo humano, e isso ia ajudar também muito. Os campos de Golf asseguram um afluxo de turismo voltado para este setor durante todo o ano, conseguindo contrariar a vinda de estrangeiros à região apenas na época do verão. Obrigado. 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 Obrigado.